E se fôssemos capazes de viver pra sempre? O ser humano há milênios é intrigado com a ideia de imortalidade. Nas lendas de a fonte da juventude, vampiros, e até agora com a tecnologia, com o avanço da medicina, que tem gente que diz que já existem pessoas que não vão morrer mais por conta do aumento exponencial da expectativa de vida. E de fato a ideia da imortalidade parece uma ideia muito boa, até porque morrer não parece ser uma coisa muito bacana. E se Deus chegasse pra você e falasse que vai te dar o dom da imortalidade, eu tenho certeza que você desfrutaria pra caramba. Você ia passar anos e anos curtindo a vida por aí, ganhando seu dinheiro, viajando por tudo quanto é país, experimentando os restaurantes mais diferentes que existem pelo mundo, aprendendo novas línguas e tudo mais o que a sua imaginação permitisse. Mas, depois de um tempo, você ia ficar entediado. Depois de um tempo, você ia começar a se perguntar o que você deve fazer hoje, já que sempre vai ter um amanhã que você pode fazer. E com o tempo, talvez as coisas perdessem um pouco o significado. Tem uma cena maravilhosa no filme Troia que ilustra isso, um filme antigo com o Brad Pitt, em que o Aquiles, conversando com uma sacerdotisa, diz pra ela, É justamente a nossa mortalidade, o fato de que tudo pode acabar, que traz beleza pros momentos. É o fato de que a qualquer momento o fim pode chegar, que faz com que as coisas tenham sentido. Porque, no final das contas, é a contemplação da nossa finitude, é a gente encarar a morte de frente, que faz com que as coisas tenham significado. E, paradoxalmente, que outras não tenham significado nenhum. O fato de que daqui a 100 anos você e todo mundo que você conhece já vai ter morrido há muito, é uma boa razão pra você olhar pra todos os seus erros, pra todas as suas cagadas, pra todas as coisas das quais você se envergonha na sua vida, não seria um negócio tão importante assim. Afinal de contas, ninguém vai nem lembrar que essas coisas aconteceram. E, ao mesmo tempo, é o fato de que daqui a 100 anos ninguém nem vai lembrar que você existe, que é a razão de você ter a urgência pra aproveitar a vida que você tem hoje. Porque esse tempo, ele não volta mais. Esse tempo, ele é precioso. E é o que você vai fazer com ele agora, que realmente vai trazer significado pros momentos que você tem. No fim das contas, Memento Mori, a ideia de contemplar a morte, é uma das coisas que faz a gente conversar e entender um pouco mais sobre o nosso propósito aqui nessa vida. E se você tá nessa busca pra compreender melhor qual é o seu propósito, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que talvez ele possa te ajudar.